Apesar da perestroika e da glasnota que deram fim oficialmente à União Soviética, é inquestionável que a Rússia está novamente no páreo das relações internacionais, ou seja, a Rússia sim tem disputado influência em algumas regiões da Terra. E, por sua vez, o grande rival que busca influenciar também as mesmas regiões chama-se Estados Unidos da América. De certa maneira, nós temos o que muitos compreendem como sendo um retorno à Guerra Fria. E é nesse cenário que nós temos duas coisas muito importantes a acontecer nesses dias. Uma delas, a Rússia discutindo que o território do Alasca pertence à Rússia. Esse território foi vendido para os Estados Unidos na década de 1860, se eu não me engano. E, além do mais, nós temos também os Estados Unidos, que coordenam a OTAN. E, ao mesmo tempo, a OTAN fazendo exercícios militares enormes, o maior em 35 anos, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia dizendo que trata-se de uma provocação, evidentemente, de uma guerra híbrida e uma tentativa de retomar as estratégias da Guerra Fria. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas, antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixe o like, se inscreva no canal e, claro, acione o sino de notificações do nosso YouTube. Olá, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Eder, falando com você a respeito de geopolítica. E, antes de avançarmos, eu vou convidar, de maneira muito especial, você para participar do nosso evento Imersão Geopolítica, para que você consiga compreender cada vez mais e de maneira profunda tudo o que ocorre nas relações internacionais e tenha, sem dúvida, informação de qualidade, informação na hora, informação todos os dias a respeito do que ocorre na geopolítica, nas relações internacionais. O link para se inscrever neste evento está na descrição do nosso vídeo. O nosso evento será uma aula online, ao vivo, gratuita, no dia 29 de janeiro de 2024. Venha fazer parte. E vamos aqui falar, então, a respeito dessa discussão, tratando aí da chamada Nova Guerra Fria, a questão envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, a Guerra Fria 2.0, e, claro, os exercícios militares da OTAN, qual o peso que se tem, e, claro, o Alasca. Começando por aqui, temos que o território do Alasca é fronteiriço com o extremo leste da Rússia e esse território fazia parte do Império Russo e foi vendido aos Estados Unidos no contexto ali da expansão para o oeste e da formação do território dos Estados Unidos. Aqui no canal nós temos lives, nós temos conteúdos que tratam sobre isso. Claro, o vídeo também. Dê uma olhada. Há uma playlist aqui só sobre a geopolítica dos Estados Unidos. E vamos adiante, então, aqui a Guerra Fria 2.0. A Guerra Fria, conforme nós bem conhecemos, é um mundo bipolar, expressado ali em duas potências que foram as principais vencedoras da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos e, de outro, a União Soviética. Mas a União Soviética finalizou oficialmente em 1991 e, desde então, alguns vão dizer que existe um mundo da unipolaridade, ou seja, apenas os Estados Unidos encontram superpotência do planeta e nenhuma que consiga concorrer com os Estados Unidos. Porém, nos últimos anos, a Rússia tem aumentado a sua influência em certas regiões do globo e, sem dúvida, busca competir, busca influenciar e estar presente nas decisões e rumos de algumas regiões do planeta Terra. Um exemplo claro é a força que a Rússia, de certa maneira, demonstrou ao apoiar o governo de Bashar al-Assad que conseguiu se manter no poder mesmo com o país sendo destruído e tendo mergulhado em uma enorme guerra fria, desculpem, em uma enorme guerra civil envolvendo ali diferentes grupos que queriam derrubar o governo de Bashar al-Assad. Mas, em alguma medida, a Rússia, de certa maneira, acabou sendo mais promissora, digamos assim, diante de seus interesses e manter um aliado naquele país, por exemplo. E, desde então, nós temos o mundo a discutir em certos grupos que há uma guerra fria em andamento e outros dizem que há um mundo multipolar e essa guerra fria é mais complexa porque não seria a disputa apenas entre Estados Unidos e Rússia, mas sim os Estados Unidos e ou contra a Rússia junto com a China, diante de um mundo multipolar e não bipolar apenas. De qualquer maneira, um fato importante é que o mundo está muito mais complexo. Agora, no âmbito da OTAN, em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos exercícios militares feitos pela OTAN. Vejam vocês. E esses exercícios militares vão ser respondidos, eles vão ser questionados pelo Alexander Krustkow, que vai dizer que trata-se, portanto, de um exercício de marca grande e tal, marca o regresso final irrevogável da OTAN às estratégias da guerra fria. Então, você tem aí o vice-ministro das relações terroristas da Rússia dizendo que tais exercícios são nada mais nem menos do que voltar às estratégias da guerra fria. Quando o processo de planejamento militar, os recursos e as infraestruturas estavam sendo preparados para o confronto com a Rússia. Está se referindo justamente de um momento quando havia muito abertamente o conflito entre Rússia e, no caso da União Soviética, Estados Unidos, e a OTAN, que é uma aliança militar, era a grande instituição por parte do mundo do Ocidente, com a influência dos Estados Unidos, contra a Rússia, por exemplo. Então, para a Rússia, em alguma medida, os exercícios militares da OTAN feitos ali no leste da Europa são nem mais nem menos do que estratégia da guerra fria para acirrar as tensões entre os dois países, Estados Unidos e Rússia hoje. Aqui, os exercícios militares, vamos observá-los. Trata-se de um exercício enorme. É o maior exercício militar desde 1991. E o exercício militar traz uma série de características importantes e volumosas. Um deles é uma simulação a uma invasão russa. Qual seria a reação da OTAN no exercício militar ali diante de uma eventual invasão da Rússia ao território da Polônia ou mesmo ao território da Lituânia, que são territórios fronteiriços da Rússia, por exemplo, que pertencem à OTAN. Agora, um detalhe interessante é observarmos a quantidade de pessoal empregado. Nós temos 90 mil soldados empregados neste exercício militar, denotando, portanto, a grandiosidade desse movimento no xadrez e no tabuleiro geopolítico. Aí, nós temos a utilização de porta-aviões e também destroyers, ou seja, as três forças armadas, em alguma medida, sendo usadas neste exercício militar, denotando, não é, conforme falei, uma força, ou pelo menos uma tentativa de demonstração de força muito clara. O uso de helicópteros, caças e drones, ficando clara aqui a presença significativa da marinha e também da aeronáutica. E, por fim, veículos de combate, além de infantaria e, claro, 90 mil pessoas, no caso ali, soldados empregados nesse exercício militar de monta envolvendo alguns países no território da Europa. E aqui, uma característica única e exclusiva nossa, que é o mundo no mapa. Vocês visualizam aí o território da Rússia na cor vermelha e vamos observar em quais foram os países em que nós tivemos o importante, ou esse exercício militar da OTAN. E antes de avançarmos, um recado. Mais uma vez, venha fazer parte do nosso evento Geopolítica. Além das manchetes, é uma imersão onde nós vamos discutir ali a importância de olhar para o que acontece no mundo além do que está nas manchetes dos jornais, a fim de buscarmos informação de qualidade, buscarmos ter noção do que está acontecendo no cenário internacional, mas baseada em conhecimento, em estudo, em conhecimento teórico, histórico e assim por diante. Venha fazer parte para se inscrever no nosso evento. Repito, no dia 29 de janeiro de 2024, é só você clicar no link que está na descrição do nosso vídeo. E vem com a gente aqui, voltando no mapa, nós temos aí justamente o território da Rússia na cor vermelha e a Polônia é um país eventual onde teremos o exercício militar da OTAN, o maior exercício militar importante da OTAN. O detalhe é que a Polônia, conforme sabemos, é um país satélite, ou melhor, foi um país satélite da União Soviética, inclusive não pertencia à União Soviética, mas tinha uma importância gigantesca para a projeção de poder da Rússia no território da Europa como um todo. É o maior país do leste europeu, exceto a Ucrânia, evidentemente hoje. Mas no contexto da Guerra Fria, é um país de grandes proporções territoriais que dá acesso da Rússia à Alemanha, por exemplo, caso fosse ali o caso. Então tem uma posição geográfica muito estratégica o território da Polônia. Então este é um país onde nós vamos ter, portanto, exercícios militares da OTAN. Além da Polônia, outros dois países onde nós teremos os exercícios militares da OTAN são a Noruega, que fica aqui na região do norte do território da Europa. Vocês visualizam aqui, eu destacando na cor roxa. Uma fronteira pequenininha com a Rússia lá em cima, no extremo norte, enfim, mas está aí. O país importante da OTAN, certo? E também outros dois países na região do Báltico. É o caso, deixa eu destacar aqui com vocês, na cor azul, já foi, na cor verde. É o caso da Lituânia. A Lituânia faz fronteira com Leningrado aqui, com Kaliningrado, melhor dizendo, desculpem, não é? Que é o território russo banhado ali pelo mar Báltico. E além do território da Lituânia, a própria Letônia, que faz fronteira direta com a Rússia continental. Então estes países no leste da Europa, países fronteiriços com a Rússia, estão a fazer exercícios militares os maiores desde o fim da Guerra Fria. Só elevando, portanto, a tensão entre esses dois grandes polos de poder que existem no mundo hoje. É o caso da Rússia e também é o caso dos Estados Unidos e da OTAN, não é? E isto se dá num momento em que há uma guerra de enormes proporções envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia que tem um apoio considerável de muitos membros da OTAN. Então, eu até digo aqui no nosso canal que a guerra entre Rússia e Ucrânia nada mais é do que uma guerra entre Rússia e OTAN em território ucraniano. Então, esse movimento da OTAN chama bastante atenção porque ele evidencia que a OTAN não está disposta a negociar, pelo menos no atual momento, com a Rússia em relação à Ucrânia. Pelo menos é o que nós podemos ler. Vamos acompanhar o que se desdobrará a partir destes exercícios militares da OTAN. Mas é isso. Bons estudos. Reitero, venha para o nosso evento online, ao vivo, gratuito aqui no YouTube, dia 29 de janeiro, às 20 horas. E, conforme sempre digo a vocês, não se esqueçam. Respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.